E aí pessoal, mais um vídeo no canal aí, já se inscrevam e deixem o like pessoal Pessoal, tô vindo aqui olhar a Arapuca, faz dias que eu armei ela não caiu nada Tô vindo aqui hoje pra ver mais um dia E pessoal, ela tá caída hein Hoje é o primeiro dia que eu vim aqui, ela tá caída E já tem um passarinho lá dentro, tô vindo aqui agora Vamos chegar lá pra poder ver o que que é Um passarinho preto E é um anum Caiu um anum pessoal, ó Vocês verem na Arapuca aí, ó Vou botar aqui no tripé aqui pra poder ver vocês pegando nele Joguei uns arroz aqui hoje, e fui jogar arroz e caiu na Arapuca hoje Já tem aí, uns 5 dias ou mais que eu armei a Arapuca e veio cair hoje Pessoal tá pegando o anum aqui, ó Na Arapuca aqui, vou botar pra vocês aí Que brincadeira É brincadeira Aí pessoal, como vocês viram aí, ó O diacho do passarinho Nem era um anum, era um coqui Quando eu peguei ali que eu vi Engachou numa marva ali que eu levantei a Arapuca A Arapuca Caiu de lado assim, o coqui saiu voando Mas deu pra vocês aí, pelo menos um pouco Eu pensei que era um anum Mas foi um coqui Tá até na Arapuca aqui, ó Nessa Marva aqui assim, ó Ela enganchou na marva e Arapuca tombou pra cá Aí o coqui saiu voando Pra vocês verem aí Esse vídeo aí Pelo menos o pessoal viu aí Que Tinha caído um passarinho na Arapuca aí Fui pra ele passar em carro na Arapuca aí E foi logo um Um coqui Agora pouco aqui Tem uma Uma lambu aqui Na brilha da Arapuca aqui Com certeza Vou botar aqui no Vai cair dentro aí É isso aí Esse foi o vídeo pra vocês aí Não deu muito certo Qual que saiu a voando aí Ia pegar pra mostrar pra vocês aí Mas não tem problema, né Mas vim próximo aí É isso aí Esse novo vídeo do canal aí Já se inscrevam aí E deixem o like, hein É isso aí, pessoal Falou